Oiê! Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Dei um pulinho no supermercado agora, fiz uma comprinha, deu 12 euros e alguma corzinha Mas eu comprei um tal do queijo brie, que é um queijo francês, maravilhoso, paguei super barato, gente Eu não ia mais fazer vídeo de compra aqui, porque toda semana ficar mostrando aqui o que eu compro também já fica meio sem graça, né? Então, uma comprinha rápida que eu fiz aqui só para o almoço de hoje e eu comprei esse queijo porque eu achei que ele estava bem barato Então, bora lá que eu vou mostrar o que eu comprei aqui com 12 euros e alguns quebradinhos Olha, a compra toda ficou em 12 euros e 39 cêntimos Então, eu comprei um pepino que eu gosto de saladinha de pepino, né? Ficou 45 cêntimos um pepino Aqueles meus torresminhos que eu gosto de comer torresminho à tarde também Cada torresminho desse daqui, 1 euro e 30 cêntimos Aí, o queijo brie, olha que eu comprei, olha o tamanho do queijo, gente, quantos gramas que tem Não fala aqui? Vamos ver Olha, é marca dia, mas é a origem francesa mesmo, tá? E também comprei esse quark aqui também que eu gosto bastante Ele é um queijo bem levezinho aqui para comer com torrada também Olha, esse queijo brie eu paguei Vocês não vão acreditar na hora que eu falar quanto que eu paguei nesse queijo aqui, viu? Queijo brie eu paguei simplesmente 1 euro e 42 cêntimos Olha quanto que tem aqui 200 gramas de queijo brie, gente, 1 euro e 42 cêntimos É barato demais E esse queijo quark aqui também, que é um queijo muito gostoso É bem suave, bem gostosinho aqui para comer com torradinha Tudo 99 cêntimos, gente É barato demais, né? Eu acho barato demais, eu não sei se vocês já vão achar O meu peitinho de peru, que eu gosto de comer ele grelhadinho Também eu paguei 2,10 euros aqui Por 3 peitinhos grandes de peru Também achei bem barato Batata para cozinhar Eu paguei para fazer meu nhoque 30 cêntimos essa batata aqui Um feijão que já vem cozido, né? Daí cada vez que eu faço da metade desse vidro aqui Eu acho que tem 400 gramas aqui, peso líquido, é 400 gramas de feijão encarnado Eu gosto mais do feijão preto, sabe? Ou do feijão vermelho carioquinha Mas não tem aqui cozido Tem só de lata grande Aí para mim é muita coisa a lata grande, né? Então eu compro esse daqui, que é o feijão manteiga Ele é um pouquinho mais calórico, mas é gostoso também Então eu compro esse daqui Esse aqui eu paguei 60 cêntimos Esse feijão já cozido E dois vinhos Peguei um Pegões, que é um tinto O Pegões eu paguei Pegões ficou 1,99 euro o vinho tinto E o meu vinho leve aqui, que é o Rosé Que eu gosto de tomar bastante também 1,94 euro Então tudo isso aqui por 12 euros Mas na verdade, as comprinhas aqui Essas daqui eu sempre já mostrei para vocês, né? O que eu queria mostrar mesmo era esse queijo aqui Que eu achei barato demais Tanto esse quanto esse Esse 99 cêntimos Esse 1,42 euro Aqui um queijo brie Maravilhoso Aqui que nós vamos fazer uma receitinha aqui Eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse Rapidinho Só para mostrar o meu queijo brie Que eu comprei Aqui o queijo maravilhoso Por 1,42 euro Dois cêntimos de baratíssimo Me fala aí quanto que está 200 gramas de um queijo desse aí no Brasil, tá? Você que está acostumado com queijo Que gosta de queijo Quanto é que custa um queijo brie no Brasil? Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte Espero vocês aí no próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente